Olá, você internauta que está ligado conosco aqui no Portal em Conca, seja muito bem-vindo. Hoje aqui nós vamos debater um assunto que está ganhando aí nas últimas horas as redes sociais e também as rodas de conversas do município aqui de Concórdia Oeste Catarinense. Olha só, a Prefeitura Municipal de Concórdia, nós estivemos lá na coletiva de imprensa, foi convocada de última hora, né, nesta coletiva, para anunciar a troca de atração da Expo Concórdia 2023. Sai a cantora Ana Castela, entra a dupla Maiara e Maraíza. O porquê disso? Por recomendações médicas, a cantora tem diminuído o fluxo de shows. Portanto, os shows relacionados à quarta-feira e a domingo que a cantora fariam, esses estão sendo cancelados por parte da cantora. A gente entende aí a frustração das pessoas que gostariam de ver a Ana Castela. Aliás, diga-se de passagem, a Ana Castela, ela está tendo alguns problemas, parece, com a nossa região da Malc, né. O ano passado ela era para estar tocando na Expo Alto Bela Vista, daí estava tudo fechado aí, a gente tem essa informação de bastidores, né, estava tudo conforme o combinado e ela estaria tocando na Expo Alto Bela Vista. Mas, de última hora, a cantora mudou, pediu um caixi maior e aí a negociação melou e a prefeitura de Alto Bela Vista teve que mudar, né, teve que trocar de atração. Outro problema relacionado à cantora e à nossa região foi no começo deste ano, no município de Itá, vazou aí uma possível data reservada da cantora para com o município para se apresentar no Carnaval Náutico de Itá, coisa que acabou não acontecendo e acabou ocorrendo este problema, né. O problema este é que se estendeu aí até na esfera judicial com pessoas presas e, por isso, o prefeito Clemor Batiste, lá do município de Itá, cancelou, né, os contratos que estariam pré-acordados segundo informações, né, e essa licitação acabou sendo cancelada, ela não chegou a ser feita, né, então ela não teve problema para o município de Itá, ela não deu prejuízo. E agora, mais um problema com a cantora, agora, por questões de saúde, a cantora e sua produção não vão vir a Lespo Concórdia 2023. O contrato é bom saber que você que está nos assistindo já estava assinado, a prefeitura tem todas as minutas de contrato para aprovar, portanto, o show acabou não podendo ser realizado, mas foi substituído por outra dupla, ou melhor, dupla não, né, a Ana Castelo não é uma dupla, é uma cantora sertaneja, mas foi substituída em grande altura, né, pela dupla sertaneja Maiara e Maraíza, dupla esta que já estava aí no radar do município de Concórdia para se apresentar na própria Expo, mas, em questões de datas, elas não conseguiram se apresentar na Expo Concórdia. Infelizmente, para a Concórdia, naquela vez, não deu, mas deu o tempo, passou, elas vão se apresentar agora numa feira no município de Joaçaba, em agosto, e agora sobrou essa data aí no calendário, né, da agenda das artistas, e elas, sim, vão estar se apresentando aqui no domingo, no dia 3 de setembro, no lugar da Ana Castelo, Maiara e Maraíza, um show imperdível, aliás, um show de primeira para quem gosta do segmento da música sertaneja, né, então, substituir uma cantora que está no auge, que é a Ana Castela, por outras que também são muito bem sucedidas e muito bem, é, muito bem viquistas, né. Enquanto isso, a população de Concórdia não fica desassistida em momento algum com a contratação de Maiara e Maraíza, aliás, muita gente aprovou a contratação e a troca nas redes sociais. Então, está aqui o nosso registro, só lembrando para você que acessa o nosso site, todas as informações já estão postas lá no www.enconcas.com sobre esta troca de última hora de atrações da Expo Concórdia. Nada que interfira no andamento das outras atrações e também os ingressos, lembrando que são gratuitos para acessar ou para que os exposições conferiram a feira e conferir os shows da Expo Concórdia. Dito isso, a gente vai se despedindo por aqui, desejando a você um ótimo final de semana, um ótimo restinho do mês de junho e vamos que vamos, mesmo com o frio, a gente vai tocando o barco. Forte abraço e um excelente final, um excelente final de semana, uma excelente semana que está por vir, um ótimo mês de junho para todos nós. Forte abraço e até mais.